Nós temos recebido muitos pedidos para falar sobre autismo em adulto e também para fazer o diagnóstico lá na clínica, muitas consultas de pessoas querendo saber, tem ou não tem autismo. O que eu tenho afinal? Porque como a informação sobre autismo está cada vez mais difundida, que bom, as pessoas têm se identificado mais. Isso também é um dos fatores que faz com que aumente o número de diagnósticos. Por isso que a gente hoje tem uma em cada 58 pessoas diagnosticadas com autismo. Alguns artigos, como um que saiu no Japão recentemente, falando de uma para cada 32 pessoas com diagnóstico de autismo. Então é importante a gente falar cada vez mais e mais. Lembrando que o transtorno do espectro autista é um transtorno. E transtorno quer dizer que isso causa um sofrimento, um prejuízo na vida do portador. Um prejuízo que vem nas áreas familiar, por exemplo, quando uma pessoa tem autismo na vida adulta e a família não entende por que ele é daquele jeito, por que ele não quer participar das confraternizações, não quer ficar junto com a família no final de semana. Por que ele fica isolado no quarto, por que ele não conversa, por que ele é grosseiro de vez em quando, por que ele é sincero demais e isso, às vezes, por a família não saber o que significa, acaba trazendo uma chateação em todo um contexto. Então traz prejuízos familiares, traz prejuízos para o adulto no trabalho, porque os sintomas também impedem ali, muitas vezes, de ter uma habilidade social, de ter uma participação com o grupo, como as outras pessoas fazem. Trazem prejuízo também na escola. Muitas vezes essas pessoas sofreram muito bullying, tiveram muita chacota em cima, foram discriminadas, as pessoas não queriam ser amigos, não conseguiam se enquadrar e participar de grupos. E aí não sabiam por que elas eram diferentes. E também, então, traz prejuízos a ponto de, hoje, as pessoas com autismo adultas vão buscar mais ajuda, até por ter depressão e ansiedade, do que por saberem que tem autismo. Então a gente precisa cuidar, precisa tratar essas pessoas, precisa disseminar conhecimento para causar menos sofrimento, porque, geralmente, já foi uma vida toda sem entender determinados comportamentos e com muito, muito, muito prejuízo. Os sintomas, assim como em crianças, são nas áreas de comunicação, socialização e interesses restritos ou estereotipias, e também nas questões sensoriais. Então o que seriam os prejuízos na socialização? No social, as pessoas com autismo têm dificuldade em entender teoria da mente. O que é teoria da mente? É saber o que está se passando na cabeça da outra pessoa. O que o outro tem de expectativa sobre ela, numa determinada relação social. Então, por exemplo, entender o que a namorada espera que ele fale, entender o que os pais querem que ele faça, o que os amigos esperam em um determinado contexto que essa pessoa faça. Então é ler as sutilezas da socialização, as sutilezas das relações, para conseguir adequar os seus comportamentos com flexibilidade no que cada um espera dessa pessoa. Uma pessoa com autismo é muito sincera. Ela entende as coisas de maneira literal e concreta. Então elas podem ser invasivas demais, podem ser insensíveis algumas vezes, por serem muito diretas, muito literais no que elas entendem que deve ser falado, que deve ser feito. Isso pode trazer prejuízos sociais. Muitas vezes também elas acreditam no que as pessoas falam, sem conseguir considerar e levar em conta os trejeitos do corpo, os gestos. Então elas não entendem ironia. Elas têm dificuldade de entender duplo sentido. Elas têm dificuldade de entender num contexto social, quando alguém, por exemplo, não quer que elas estejam ali. Por exemplo, se você está falando um segredo com um amigo e aí chega uma pessoa, você diz para a pessoa, ah, tá bom, depois a gente vê, né? Você dá sinais, você dá indicativos de que não está adequada aquela presença da pessoa ali. Só que o adulto com autismo tem dificuldade de entender esses sinais e acabam sendo inadequados e ficam ali. E as pessoas não entendem. Poxa, será que ele não se toca? Será que ele não percebe? Então acaba tendo uma dificuldade nesse filtro, no refinamento das interações, das habilidades sociais. As pessoas com autismo têm muita dificuldade em iniciar e em manter conversação. Porque geralmente elas querem falar dos assuntos que são do interesse restrito delas. Elas gostam de determinados assuntos e elas querem falar muito sobre aquilo. E podem ser inadequadas, porque às vezes o outro não quer saber. O outro não tem tanto interesse e tanto gosto quanto ela tem por determinados assuntos e acaba ficando um pouco chato para quem está ouvindo. Porque acaba sendo um discurso, acaba sendo um monólogo sobre o que ela tem interesse, não levando em consideração os sinais, os trejeitos de que a pessoa não está com vontade mais de falar sobre aquilo. Uma outra característica comum é não adequar o tom de voz. É não ter uma prosódia na fala. Elas falam num mesmo tom, ou alto demais, ou num tom que é o mesmo, por exemplo, numa situação de velório e de festa de aniversário. Sempre num mesmo tom. Ou também, dentro de uma conversa, quando ela precisa fazer as entonações para mostrar alguns pontos que são mais importantes, igual eu acabei de falar aqui e faço uma entonação para reforçar a minha ideia, as pessoas com autismo têm mais dificuldade. Elas falam tudo de uma maneira monótona. Nos interesses restritos, essas pessoas podem ter muita dificuldade de sair de dentro de scripts mentais que elas têm, de planejamentos, de flexibilizar. Têm dificuldade de flexibilidade mental quando, por exemplo, alguém traz uma ideia nova para se fazer. Elas gostam de manter rotina, de manter planejamentos, de fazer as coisas da maneira que sempre foram feitas. E têm um gasto energético, um sofrimento muito maior quando precisam mudar contextos, mudar rotina e aceitar coisas de ideias que alguém traga de fora dentro de uma mudança no planejamento delas. Outra característica importante são as alterações sensoriais. Alterações sensoriais são todas as sensações que vêm de algum dos nossos órgãos e dos nossos sentidos. Então, pode ter uma sensibilidade com brilhos, com luzes, podem ter sensibilidade auditiva, podem ter alterações no paladar, só conseguem aceitar determinados alimentos ou determinadas texturas ou determinados sabores. Alterações aí na sensação tátil. Então, podem ter hipersensibilidade ou hipossensibilidade. Hiper é quando qualquer etiqueta, determinados tecidos causam uma sensação muito desagradável para elas. E também elas podem ser hipo, ou seja, elas precisam de aperto, elas precisam de abraço, elas precisam de materiais prensando ou pesados para elas conseguirem relaxar. Também podem ter manias, gostar das coisas de determinado jeito, de determinados formatos e não aceitarem mudanças, o que também confunde muitos sintomas com toque, com transtorno obsessivo compulsivo, porque acabam fazendo rituais para manter uma certa organização para ser do jeito que elas conseguem entender e se ambientar melhor. Essas características, esses sintomas, todo mundo pode ter e talvez todo mundo tenha um pouco. A gente não pode se basear neles e identificar uma ou outra coisa, falar, ah, eu tenho um pouco disso daí, eu tenho um pouco daquilo lá, e achar que então tem autismo. O diagnóstico de autismo tem que ser dado por um médico, por uma equipe especializada, por um psiquiatra ou neurologista envolvido na equipe multidisciplinar. E a gente tem que entender que precisa de muitas dessas características juntas para ser, sim, um diagnóstico efetivamente de autismo. Muitas vezes as pessoas com autismo tiveram dificuldade na escola, diferente do que muita gente pensa, As pessoas com autismo não são gênios, não são pessoas que têm uma habilidade extraordinária. Não, muitas vezes elas têm dificuldade em matérias escolares. É mais comum as pessoas com autismo preferirem matérias de exatas, gostarem de matemática, gostarem de fórmulas, leis que têm uma repetição e uma lógica direta. E por terem dificuldade em algumas matérias, muitas vezes elas perdem oportunidades na escola, oportunidades de serem bem-sucedidas academicamente, porque o sistema de ensino no nosso país requer que você vá bem em todas as matérias para passar de ano, para passar num vestibular. Dificuldade de atenção também é comum nas pessoas com autismo, porque quando elas entram em hiperfoco, o pensamento pode ir longe e elas não conseguirem acompanhar determinados contextos de acadêmicos, de matéria, na escola. E isso pode trazer também prejuízos. Precisa ver sobre déficit de atenção e fazer também uma análise, ensinar essas pessoas, esses adultos, a manterem focos no que não é de interesse, porque foco no que eles gostam é fácil de manter. Tem uma série muito interessante que chama A Typical. É uma série de Netflix que mostra um jovem com autismo e que ele precisa de mediador na faculdade, mesmo tendo um autismo de alto funcionamento, mesmo conseguindo ter independência e autonomia, ele ainda assim precisa de um mediador, de um acompanhante na faculdade para conseguir fazer o que é esperado dele naquele contexto. O que é importante ter certeza é que as pessoas com autismo, elas têm capacidade de aprender, só que elas sofrem tanto no colégio por bullying, por serem maltratadas, por não serem entendidas, que muitas vezes elas têm fracasso acadêmico, fracasso escolar e a gente perde aí seres brilhantes que poderiam fazer muita diferença na sociedade. É comum os pais de crianças com autismo começarem a identificar e perceber sintomas neles próprios, então eles percebem, começam a ler, começam a conversar sobre o assunto e percebem que eles também tiveram essas dificuldades, mas que conseguiram de uma maneira ou de outra casar, ter filhos, ter um emprego. Isso não significa que vai acontecer com todas as crianças, porque hoje a gente tem os genes se manifestando numa expressão mais intensa. A gente tem sintomas mais graves acontecendo no filho dessas pessoas do que elas passaram. Então, sem dúvida, é mais comum nas famílias que já têm casos de autismo a gente identificar pessoas que têm também sintomas e que passaram aí uma vida inteira de sofrimento sem conseguir saber o que estava acontecendo com elas e que agora a gente tem a oportunidade de esclarecer e de todo mundo compreendê-la melhor. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você acha que sim, dá um joinha para que mais pessoas sejam beneficiadas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!